E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês de Educação Física. E aí a gente vai falar o que? Sexto ano A e sexto ano B. Futsal, que é chamado Futebol de Salão. Vou falar sobre regras, histórias e fundamentos. A gente já vai começar aqui. O Futsal é o futebol adaptado para uma prática esportiva na quadra, por times de 5 jogadores. Contando um goleiro, então empata na linha um gol. E qual é a finalidade? Básica. O objetivo é colocar a bola na meta, adversário, fazer gols, trabalha todos os fundamentos. Que é passo, churro de cabeceiro, domínio. Entendeu? E aqui eu trago uma imagem. Da quadra de futsal. Da bola de futsal, eu escolho aqui para fazer um treino específico. Aqui a vertimenta inferior, que é o tênis, meião, bola, para o atleta fazer a atividade. E aqui eu venho trazendo duas imagens. Do masculino e do feminino. Lembrando que o futsal, o futebol, tem que trabalhar isso. Tanto o feminino como o masculino. Tem que trabalhar os dois. O futsal foi desenvolvido aonde? Aqui é bem interessante vocês entenderem isso que eu vou falar aqui. A questão de avalia antiga. O futsal foi desenvolvido no Brasil e no Uruguai. Na mesma época. Em 1934, no Uruguai. Na década de quê? Já em 1940, no Brasil. Próximo, né? Bora botar a diferença de 6 anos, tá bom? Bom, no Brasil, o esporte foi desenvolvido pela Associação Cristã, ACM, em São Paulo, tá? Devido à falta de campos de futebol, foi disponibilizado uma quadra para eles poderem fazer essa prática esportiva. E onde virou o futsal, que era futebol de salão. Qual é a história do futsal? Qual é a história do futsal? Também conhecido como futebol de salão, que nem eu acabei de falar. Teve origem onde? Montevidéu, no Uruguai, como eu falei lá atrás. No ano de 1934. E o esporte surgiu... Uma tentativa de quê? Idealizada por uma pessoa chamada, né? O ano Carlos. Que criou uma modalidade que misturasse com futebol de campo, underbol, basquete, polacoati. Tipo, ele pegou todas as modalidades que ele tinha conhecimento e adaptou no futsal. Essa é a história para a gente poder entender um pouco como que surgiu o futsal. Que era chamado futebol de salão, certo? Uma bola menor, o espaço culto, trabalhando bastante com a ordenação motora, certo? E daqui para frente a gente vai aprofundar com o quê? Com a história, regra e os fundamentos. Beleza? E aqui eu vou trazer outra imagem do fundamento, que é aquele. O esporte é coletivo, é jogado com os pés e o principal fundamento, bem básico. Passe, drible, cabeceiro, chute, recepção, que pode ser chamado de domínio e condução de bola. Todos esses fundamentos a gente vai aprender durante o quarto e médio, ok? Por aqui eu fico. Valeu, galera! Olá, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, professora de ciências, que está fazendo uma boa de unidade no nosso conteúdo. E hoje, lembrando que a gente já está começando os conteúdos do quarto trimestre. Então, eu peço que vocês coloquem a data de hoje, a 13 de 10, nas páginas 2, 3, 4 e 5 do livro de idade. E no nosso conteúdo, a gente vai falar sobre coordenação e controle, tá ok? Então, vamos lá acompanhar a explicação através dos slides e acompanhe também aí no livro de vocês. Bom, para isso a gente vai falar sobre o sistema endócrino. O objetivo dessa aula, conhecer as estruturas que fazem parte do sistema endócrino, bem como entender a importância da regulação hormonal para o bom funcionamento do corpo humano. Então, vamos lá. Bom, sistema endócrino. As estruturas do sistema endócrino estão distribuídas separadamente no organismo e é dessas diferentes funções. Então, lembra quando a gente está falando sobre o sistema do corpo humano? Geralmente, o sistema endócrino é muito ligado. Tipo, sistema de estímulo, vem a boca, vem o estômago, depois vem o estômago, o intestino, ele está todo ligado ao endócrino. O sistema endócrino não é bem assim. Elas estão separadas. São formadas por glândulas que estão em locais separados do nosso corpo. O que é o sistema? É o conjunto de órgãos que desempenham condições específicas com o objetivo, tá? No caso, sistema digestivo era para fazer digestão, sistema respiratório para transpiração e agora o sistema endócrino que a gente vai aprender, que é um novo para vocês. Bom, essas estruturas se chamam de glândulas endócrinas, tá? Bom, as glândulas, elas produzem hormônios que são substâncias que atuam como mensageiros em diversos órgãos. Então, os hormônios, eles são produzidos nas glândulas e normalmente liberados no sangue. Através do vaso sanguíneo, eles chegam até as células álcool. Lembra quando eu falei para vocês sobre as funções do sangue? Além de levar glicose, nutrientes para as células e oxigênio, eles também exportam os hormônios, vindo de onde? Do sistema endócrino. Bom, as principais glândulas que temos no sistema endócrino são a hipófise, tireoides, paratireoides, supra-renais, pâncreas, testículos e ovários. A gente vai estudar uma a uma de acordo com as álcool ali. Olha só a nossa imagem que tem no livro de vocês. Onde fica a hipófise, ela fica ali dentro do nosso crânio, essa glândula, ela é bem pequenininha. E é aquela que a gente estudou também, que é a glândula médica. que é a glândula médica, que é ela que comanda todas as outras glândulas, ela que manda a informação do hormônio para que as outras glândulas produzam os seus hormônios. Então, ela é tipo, a glândula médica mesmo. Apesar de ser pequenininha, ela tem uma função gigantesca no nosso crânio. A glândula tireóide, glândulas paratireóide, que fica ali no nosso pescoço, né? Supra-renais, que fica em cima dos nossos crânios. Pâncreas, que é muito importante na produção de insulina. Ovário, no caso das mulheres. E testículos, no caso dos homens. Bom, cada uma dessas glândulas produz um ou mais hormônios, que vão desempenhar diversas funções das células d'alvo. Que são, as funções, né? Pode ser, controle do crescimento do corpo, alteração de característica do organismo. Como assim alteração de característica do organismo? Quando de criança, você não vai cuidar do seu organismo quando você é um adulto. Então, toda essa mudança para a puberdade do adolescente adulto, também é provérbida de hormônios do sistema endócrino. Também tem o controle da glicose no sangue, através da insulina. E também, entre outras funções das suas glândulas. Bom, que vão ser reproduzidas em bem pequenas quantidades, os hormônios são fundamentais. Pois, juntamente com o sistema nervoso, age na coordenação e no funcionamento do organismo. Então, é assim, o sistema nervoso, ele vai receber estímulos e vai mandar o sistema endócrino, como é que fala? Liberar hormônios e aí vai ter a junção desses dois sistemas e vai ter a coordenação e o controle do nosso corpo. O sistema endócrino e o sistema nervoso trabalhos nos parametra homeostase. Que que é homeostase? Corresponde à propriedade do organismo de buscar manter seu funcionamento estável. É um equilíbrio para que o nosso organismo funcione direitinho. Olha só essa imagem interessante que esta no livro de vocês Temos uma mulher e ela esta assistindo um filme Temos ali uma caveira com uma lua Ela esta assistindo um filme de suspense Então lembra quando eu falei para vocês A gente viu também sobre Não sei se foi esse ano que eu fiz lá Mas a gente viu sobre Sobre os sentidos Os sentidos eles são pelo nosso sistema nervoso Então a gente enxergar uma coisa A gente sentir pelo chat, pelo ouvido Tudo isso tem nos nervos Então aqui nos nossos olhos Vai ter um estímulo nervoso Que vai capturar esta imagem Que ela esta assistindo um filme E vai mandar para onde? Para o hipotálogo Ali do sistema nervoso Ali dentro vai ter hipófise E vai mandar hormônio Lá para a sua glândula suprarenal Ali que estão vendo na setinha Então é uma glândula do sistema endófino E essa glândula vai liberar hormônio no sangue Por que? Porque ele esta vendo um estímulo No filme de suspense E vai sentir aquele frio na barriga Aquele negócio de medo De defesa Então vai enviar a hipófise lá no cérebro A glândula métrica Vai enviar informação lá para a glândula suprarenal Que essa é responsável por liberar a adrenalina no fogo Então essa pessoa esta assistindo um filme E ela vai começar a sentir Algumas coisas Como estado de alegria Frequência cardíaca vai evadir acelerado As pessoas sentem as vezes Tem também alguns filmes de terror As pessoas sentem que tem medo E também vai ser aquele filme emocionante De chorar A pessoa acaba chorando Então tudo isso tem a ver O sistema nervoso primeiro Vai captar essa imagem através ali Do seu sentido ali No caso ali do Da visão E vai mandar a informação do seu cérebro Que esta lá e como você vai mandar O comando lá para a sua glândula suprarenal Então é um conjunto Lembra que eu falei para vocês O nosso corpo ele é um conjunto de sistemas Que caminha junto Então o sistema nervoso Juntamente com o sistema nervoso Um comanda e o outro vai controlar Tá certo? Ó Além das glândulas que produzem hormônios E os que devem dar uma sanguínea Existem outros tipos de glândulas no organismo E tem diferentes funções Que são responsáveis por liberar outras substâncias do sangue Bom Essas estruturas são associadas a outros sistemas do corpo Que são denominadas de glândulas grisófonas E glândulas grisófonas Que a gente vai ver aqui também no próximo slide Olha aqui esse esqueminha Tipo de glândula temos a endócrina, exócrina e a grisófonas Características das glândulas exócrinas Bom Elas apresentam canal para liberar todas as substâncias produzidas para fora do corpo Ou na cavidade de órgãos Exemplos Temos glândulas doríferas Elas vão liberar o suor Glândulas sebáceas Glândulas sebáceas vão liberar o sebo Glândulas mamárias Em caso das mulheres vão liberar o leite Glândulas lacrimárias Elas vão estar ali nos nossos olhos Vão produzir ali Liberar as lágrimas Glândulas secretoras de múculos No sistema digestório e respiratório E a gente também estudou sobre esse sistema Que sabe que por dentro tem múculo A mista A característica apresenta uma parte endócrina e uma parte exócrina Lembrando que a parte endócrina é que vai liberar na corrente sanguínea E exócrina Não necessariamente na corrente sanguínea Então temos um exemplo Pâncreas Que ela é exócrina Que ela vai produzir o suco pancreático liberado no intestino delgado Por isso que é exócrina Ela não coloca a corrente sanguínea Ela coloca o hidrato ali pro intestino delgado Lembra? Eu falei pra vocês que eles também fazem parte do sistema digestório E aqui no sistema endócrina Endócrina faz parte Porque é uma gândula endócrina também Porque produz insulina Que vai ser liberada no sangue Para controlar o açúcar Para ser absorvido pelas células O fígado Ela é exócrina Porque ela libera a vida E também é lançada no dodeno No intestino delgado Para digestão de gordura E ela é endócrina Porque ela vai ser Ela vai produzir secreções para o sangue Beleza? Então temos aí Hidócrina 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 Ótima opção de pergunta de prova isso aqui Atividade variativa Ó Apenas as glândulas produtoras de hormônios São consideradas parte do sistema endócrino Portanto as glândulas exócrinas não se incluem nessa classificação Nas glândulas mistas somente o pâncreas é identificado por um pregante do sistema endócrino Portanto a ideia importante é o hormônio da corrente sanguínea E é isso gente que eu trouxe para vocês uma introdução Na próxima aula a gente vai dar uma continuidade desse conteúdo muito bacana inclusive Espero que vocês tenham gostado É qualquer dúvida entre os controles aqui e só aí tá bom? Então tá um beijo abraço e até mais Hello students, good morning, good afternoon, or good evening Tudo bem com vocês? Espero que sim Sejam bem-vindos a nossa primeira aula de inglês dessa semana E sejam bem-vindos ao quarto bimestre Hoje vou falar um pouquinho aí desse capítulo 7 Countries and nationalities Que são os países e as nacionalidades Páginas 6, 7 e 8 Tá? Eu acredito que eu vou até um pouquinho mais Né? Vai depender muito do conteúdo aqui com vocês Que eu vou desenvolver, tá? Um detalhe que eu vou falar para vocês é o seguinte Eu vou começar da página 6, tá bom? Que fala sobre linguagens Não teve como eu ter acesso ao livro de vocês virtual Então eu tive que digitar essas questões Isso aqui tá na página 6 Number 1 Só que o number 1 diz para você discutir com os amigos e professor, né? Então assim, eu só quero iniciar o tema Lenguages abordando essas questões aqui Qual é ou quais são a língua ou as línguas oficiais ou oficial do nosso país? A gente sabe que tem Nós utilizamos algumas palavras em inglês no nosso dia a dia? Dei alguns exemplos Claro, gente É óbvio Já falei isso desde a primeira aula A gente fala Notebook Milkshake O que mais? Quando a gente passa na frente de uma loja On sale Shopping Os procedimentos estéticos de pele Peeling O que mais, gente? Tá em brinquedos A gente tem Spinning toy Que é o peão Hoje em dia faz tipo uma Beyblade Né? Então assim Smartphone Smart TV Tudo isso faz parte da língua inglesa, tá? C Is English important in our country? Why? O inglês é importante no nosso país? Por quê? É importante, gente É importante porque a língua do negócio É a língua que você precisa dominar Não é mais o algo a mais Que se espera que uma pessoa tenha Para você admiti-la em um emprego É algo meio que básico É como informática Quem não manja de computador Não sabe nem digitar um documento Dificilmente vai conseguir um emprego Que precisa utilizar aquela máquina Então olha só O inglês Você precisa dominar Para várias coisas Se você É Fosse comunicar com outra pessoa A pessoa não é Não é daqui Ou não é nem do país Que Sei lá Ela fala francês Mas a gente sabe que francês Né? Lá na França é beleza Mas daí a pessoa que mora lá também fala inglês Então a língua que vocês vão ter para conversar Para se entender Vai ser o inglês Então ainda assim O inglês é a língua da comunicação Tá? Isso são só alguns exemplos Que eu posso dar Porque que é importante E D How do students in Brazil learn English? Como que os brasileiros estudam o inglês? A gente sabe que está na nossa base nacional Curricular comum Faz parte do nosso Como é que eu posso dizer para vocês? Da nossa programação para a educação, né? Apesar de que a escola particular privada Está mais adiantada Tem acesso ao inglês desde o infantil Já a parte pública Já considera que melhor aprender a partir do sexto ano Então não é comum, né? Eu receber alunos que vêm de escolas públicas Que nunca tiveram contato com o inglês Só que eu digo que é mais difícil, né? Trabalhar com esse tipo de aluno Que nunca teve contato com o inglês Quando eu digo isso é porque nunca estudou Mas contato a gente tem diariamente, tá? Então assim, só respondendo essas questões aqui A maioria dos alunos estudam em escolas Em tempo regular Outros estudam por meio de centros de idiomas E outros ainda conseguem professores particulares Para dar aula particular nas suas casas, tá? Vamos aqui na página Na página 6 ainda Sorry A pergunta é O texto a seguir é o que? Chart table or article? É um quadro, gente Então a primeira opção, letra A Então esse quadro aqui Ele tá mostrando, né? As línguas O tanto de pessoas que falam As línguas mais faladas Mais ou menos isso A língua mais falada Então olha só Quando a gente fala isso A gente tá falando de número de pessoas Que falam determinado idioma Então dizer Que o inglês é a língua mais falada do mundo Não é verdade Porque a gente tá vendo Através desse gráfico aqui Que foi feito em 2017 Mas acredito que não tenha mudado tanta coisa Mostra o seguinte O chinês Que é onde tem mais falantes O espanhol É o segundo E o terceiro é o inglês Mas professora Você acabou de dizer Deu um exemplo Que o inglês serve como comunicação Porque olha só Apesar De o chinês ser o primeiro Por que o chinês é o primeiro? Por causa do grande número de pessoas Você tem dentro da China Né? E o espanhol Tem muitos países que falam espanhol Não pense que é só espanha e México Tem muito mais do que isso Agora É muito comum que eu vejo também Assim como espanhol o inglês Só que ainda mais o inglês Do que o espanhol Né? E tô falando de lugares que falam Não de número de pessoas falantes Então assim Tem países que é oficial Duas línguas Inglês e mais outra Tá? E aí quando Esse gráfico Ele serve Para número de falantes Tá? Não esqueçam disso Número de falantes Não falem mais isso Que o inglês É o idioma mais falado do mundo Porque vocês estão vendo agora Que não é E aí a gente tem Outros mais aqui para baixo Né? O português Que é o que a gente fala Ó Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto Tá em sétimo lugar Nossa língua sétima Mais Que tem mais falantes Dela Mas olha só Vamos mais adiante A gente tem um texto Na página 7 Que eu já vou falar dele com vocês Mas vamos dar uma olhadinha nele aí Esse texto aí Na verdade A gente vai já falar sobre ele Que fala Sobre a língua indígena Tá? Peço que vocês Tentem responder essas questões aí A letra A Esse texto Porque o gráfico lá É um tipo de texto Ele mostra É Um maior número de falantes Então ó Né? Maior número de falantes Considerando aí Como a primeira língua deles Agora B A língua mais falada no mundo Chinese A terceira mais falada English E qual é a sétima mais falada? Portuguese Agora sim Vamos lá pro texto da página 7 O texto da página 7 Ele fala um pouquinho Sobre a questão das línguas indígenas aí Vamos tentar fazer uma leitura bem rápida São palavras bem fáceis Let's go Olha o texto Antes de mais nada Olha o título A imagem Tá bom? As palavras em vermelho Tem aqui O significado delas Vamos lá? Brasil indígenas Languages are under threat Tem aí a data que foi publicada Fevereiro de 2019 Então vamos lá Of the more than 200 languages spoken in Brazil 178 of them are indígenas And classified as vulnerable or endangered According to UNESCO Twelve are extinct As deforestation continues in the very regions indígenas People call home Activities Are worried that The status of these endangered indigenous languages Will deteriorate even further Speakers of other languages May be forced into nearby cities And towns Where Portuguese is more prevalent Thereby places the immigrants On language at risk The three-faced indigenous languages in Brazil Is immediate And severe In 1990 There were only five speakers left off Aí eu tenho o nome de uma língua indígena bem difícil Que eu não sei pronunciá-la Mas, né? Tá escrito bem aqui, ó De Jeromite Algo assim And Kulino Has just a few speakers remaining While some languages with significant populations of native speakers still exist Among them Tikuna Tem aproximadamente aí, galera 50 mil pessoas nativas falantes E Kengeng Eu acho que é assim, né? Tá em inglês O nome desses indígenas Aproximadamente aí 18 mil There are many more hanged by a tree Questão sete Galera, página oito aí Eu tenho um exercício de verdadeiro ou falso Conforme o texto, tá? Então já li o texto pra vocês Fiz uma breve interpretação Vamos lá A primeira frase aí Tá dizendo que There are over Two hundred vulnerable indigenous languages in Brazil Tem duzentas Línguas Indígenas no Brasil Que estão em vulnerabilidade Isso é verdade? Não Não são duzentas Então false A B Many indigenous languages are in danger of extinction Muitas línguas estão em perigo de extinção True Verdadeiro Agora esse nome aqui, gente Esses nomes indígenas são difíceis? De Jeromite, Kulino, Tikuna and Kengeng Are indigenous languages? São São sim línguas indígenas True E por último There are no significant populations of native speakers of indigenous languages Não há população significante de falantes nativos das línguas indígenas Gente, não tem falante falso, né? E as falsas temos que corrigir Letra A There are one hundred seventy-eight vulnerable indigenous languages in Brazil Então não é duzentos até porque A gente tem nosso portuguese and libres, tá? Então tira os dois, fica 178 línguas B Corrigindo lá a última questão que era D Some languages with significant populations of native still exist Ainda existe, tá? Uma população significante A questão oito agora Encontre lá no texto essas informações Quem, o que, quando, onde, como e porquê Isso aqui são question words, tá? Que vocês precisam localizar no texto Tá falando do que o texto em si, né? Quem, quem Galera A gente tá falando de speakers of indigenous languages and activities Activities Então não tem esse exemplo, tá? Não é atividade, são ativistas What O que Indigenous languages under threat of extinction Então as línguas indígenas que sofrem aí a extinção, né? Estão no perigo de extinção Quando At the time the test was written Então tem isso lá no início do texto, perto do título Quando foi falado sobre isso Dia 11 de fevereiro de 2019 Onde Em Brasil Nosso Brasil How People may be forced to move to cities where Portuguese is more prevalent E why Because of deforestation Por que que isso acontece? Por causa do desmatamento Isso aqui É a ideia principal do texto que a gente conseguiu A gente consegue entender Quem O que Por que Quando Onde Tá? Isso aqui tudo questão de interpretação E por fim A gente tem assim Na sua opinião Que mantém uma língua viva Que pode ser feito para proteger uma língua Então olha só Já falei Que A questão da língua passada de geração em geração A gente tem aí Exemplos de língua que não se usa mais Por exemplo, o latim não é mais usado Mas foi muito usado Até na época de Que A igreja né Tinha um super poder As missas eram realizadas em latim Hoje não mais Mas assim Ainda é estudado Mas não existem assim Falantes praticantes Embora eles conheçam Façam leituras Orações Eles não Não utilizam mais o latim Para se comunicar Que a principal função da língua é a comunicação Então assim A gente utiliza o latim até aqui no Brasil Para alguns processos né Aí tem algumas palavrinhas Que são em latim O pessoal que estuda direito sabe disso O advogado sabe disso Mas a gente não domina essa língua Não é uma língua que a gente usa para se comunicar Então esse foi só um exemplo Do que que é uma língua morta né A gente pode dar como morta Não existe falante nativo dessa língua Agora uma língua viva Como é que a língua passa de viva para morta né Como que acontece isso Eu consegui formular uma resposta ó Como que a gente consegue manter uma língua viva Keep safe the populations Because the language passes from generation to generation Então a questão dos indígenas principalmente Não só indígenas Mas é apenas manter vivas as populações né Das tribos inclusive Porque a língua passa de geração para geração galera E não tem mistério para isso tá Então assim eu acho que todo mundo vai concordar comigo Com essa resposta Se não eu aguardo vocês no plantão segunda-feira tá Até a próxima aula gente Bye bye E aí Legenda Adriana Zanotto